Viu, eu tento empurrar ele pro lado Viu, tenta empurrar ele pro lado que aí o autobug passa do lado aí puxa na corda Vai que tá saindo Vai que tá saindo Aí agora vai, agora é só ligar ele e ir embora Tem que ver se não molhou o distribuidor aí Ó, vai sair tucho de barro aí Não quer pegar?